E aí galera, mais um vídeo aqui galera É esse violão, é um violão que eu mesmo fabriquei ele É um dos primeiros violões que eu fiz ele Mas aí por conta do peso Por conta de falta de experiência Agora a gente vai aprimorando cada vez mais E eu decidi é fazer as laterais dele usando madeira mesmo galera Aí tá aqui, eu desmontei ele já galera Eu tirei as travessinhas pra poder dar resistência Tirei a lateral galera, que tá com um peso muito grande E aqui galera, pra quem não conhece o violão por dentro É bem esse jeitinho aqui Esse aqui galera, se chama leque harmônico Esse aqui é que vai dar todo o grave agudo do violão Pra poder ficar um negócio bem bacana galera Mas galera, conforme o vídeo for prosseguindo aí Eu vou mostrando pra vocês, beleza? Vou dar mais uma raspadinha aqui, como eu já iniciei Achei mais redondo Conforme o vídeo for dando andamento aí Eu vou mostrando pra vocês, beleza? Valeu galera, até a próxima Dando continuação aqui galera Reformando aqui meu primeiro violão Que eu fiz galera Eu tô dando agora uma reformada nele Como vocês viram no primeiro vídeo Essas laterais aqui, ela era de PVC Só que como no início eu não tinha muita prática Eu tava colocando duas Duas tiras, uma por dentro E a outra por fora Aí ficou muito pesado Aí foi agora eu opinei pra mim deixar ele um pouco mais leve Tem coisas galera Que foram feitas na primeira vez Que não tem como mais corrigir como você fez Isso aqui é porque o buraco ficou pequeno Aliás ficou muito grande Eu tive que fechar galera Mas não teve como eu voltar lá atrás, entendeu? Aí aqui galera Coloquei já a lateral Pus o ré em grosso também galera Isso aqui se você observar Um pouco mais largo Pra poder receber As costas do violão galera Aí pus passar Passar a plana galera Passar A plana não, perdão A tupia Essa peça também não teve como eu tirar ela Porque se eu tirasse Eu ia ter que arrancar o braço Ia ser um procedimento maior ainda Aí eu opinei Por não tirar ela fora, beleza? Aí aqui galera Eu tive que fazer uma pecinha em L Essa pecinha aqui ó Porque ele era mais baixo Ele era bem mais fino Sabe o violão? Aí eu quis Altear um pouco mais A caixa dele Pra ficar Ficar um pouco mais de sonoridade Beleza? E é isso aí galera Vamos dar continuidade Do violão aí E quanto mais A gente ir adiantando aí Eu vou filmando Pra vocês verem galera Isso aqui galera É escorrido ainda Da cola do Da primeira vez Que eu construí ainda galera Como eu disse Teve coisas Que não dá pra Pra voltar atrás Só mesmo na próxima vez A gente tem que Corrigir Beleza? E é isso aí galera Quem não é inscrito aí Se inscreve no canal Galera Deixa aquele likezão aí Pra poder Fortalecer aí galera E mais é Eu não solutei galera Só lembrando Isso aqui é porque Eu gosto mesmo E eu Tô inventando De fazer isso aqui Pra mim galera Viu? Isso aqui foi o primeiro Que eu fiz Eu tô reformando E no decorrer Aí da Reforma deste violão Aqui eu vou mostrando Pra vocês Beleza? Valeu galera E até o próximo Fui! E aí galera Dando continuação Aqui galera Meu primeiro violão Que eu fiz galera É Eu estou vendo Que já tá um pouco Adiantado Eu andei fazendo Aqui a A colagem Do fundo E aí galera Já que eu leio o fundo Tá danificado Mas aqui é só A trinca no verniz Aí eu vou consertar Acho que tá meio feio Mas eu vou dar Um granito total Vocês vão ver Como é que ele fica Aí mais na frente E eu já cortei Já A partezinha Dos filetamentos Galera Pra poder colocar O filetezinho E aqui vai vir Vai vir até A ponta da escala Até a ponta Do braço Beleza? Tudo cortado Assim já A poeira A tupia E é isso aí galera Tudo limpinho Aqui já Galera Eu fiz Essa peça Desse jeito Porque eu quis mesmo Não quis fazer Assim Atravessando Não Porque Tava dando Umas Umas olhadas Aí E eu Preferi fazer Desse jeito Certo? Aqui também Galera Mesmo jeito Tudo coladinho Já O tampo E vou por elétrica Nele também Galera Quando tiver Finalizado Aí Eu tô Trazendo Pra mostrar Pra vocês Galera Beleza? Valeu galera Não esquece aí galera Quem não é inscrito Deixa aquele like Se inscreve Pra poder ajudar A gente tá Divulgando O nosso Trabalho Porque também Pode ter pessoas Que Esteja querendo Fazer um pequeno Concerto No seu violão E se eu Poder ajudar Eu ajudo Vem galera Essa fita Galera Ela é Cano PVC Vem galera Aí ó Beleza? E é isso aí Nós vamos Continuando aí Aí quando for Mais na frente No decorrer do vídeo Aí eu tô Tô mostrando Pra vocês aí Como é que tá Beleza? E é isso aí galera Valeu E até o próximo Continuidade aqui galera O meu primeiro Violão aqui galera Hashtag Zimbro Primeiro violão Que eu fiz E Como você já Tem observado Já nos vídeos Anteriores Ele foi todo Desmontado Foi tirado As laterais Dele E galera Aqui Pra te dar Uma linchadazinha Eu botei Os filetes Galera Já também ó Os filetes Zimbro Eu tô lixado Também Essa parte De trás Aqui Se vocês Observarem Ela tava Preta Eu lixei Todinha Tirei Lixei Na grossa Né Mas eu falta Dar uma linchada Fina Pra poder Passar Selador Pra depois Entrar A pintura Beleza? E conforme Fode Eu também Galera Eu vou passando Pra vocês Aí Como é que Tá ficando O Violão Beleza? E é isso aí Galera Quando é inscrito aí Se inscreve Mais um vídeo Aqui galera É meu violão Caseiro Que eu tava Reformando Galera É Trazendo pra vocês Aqui um pouquinho Do andamento Da pintura dele Galera Eu opinei Pra fazer Essa cor dourada Aqui galera É Vocês tão vendo Aí Depois Dá uma limpezinha Porque Foi finalizar A pintura dele Hoje Finalizei o verniz Também Aí galera Pus logo elétrica Galera Essa parte Aqui elétrica Galera Foi do Foi de um Violão De um amigo Meu No oceano Que deu prego Aí foi Eu Consertei Ela E tá Aqui Funcionando Legal Eu vou Conseguir Só o Pies Porque o Pies Dele Pies Dele Não tava Prestando Mas tá Aí galera De jeito Que é O verniz Tá Aí Galera Só No jeito Aí Galera Tenho fé Em Deus Que tá Com as cordagens No canto Aí galera Testando E mostrando Pra vocês O final Beleza E é isso Aí galera Se você Tiver Gostando Do vídeo Peço Que vocês Se inscrevam Lá no canal Deixa lá Que like Zão Lá galera E comenta Deixa lá A sugestão De vocês As críticas Porque Com a sugestão A gente vai Aprendendo Cada vez Mais E as críticas Também Faz parte Beleza Valeu galera E até a próxima Galera Valeu Pessoal E aí pessoal Do canal Tá vendo aqui Mais um vídeo Aqui Finalizei aqui O meu primeiro Vídeo no caseiro É Tem uns outros Vídeos Anterior É O passo a passo Quando eu desmontei É pro dia Que eu Abri ele em banda Tirei umas partes De PVC Que tinha Eu quis dar mais Uma melhorada Deixar ele um pouco Mais leve Aumentei mais A caixa dele Também Pessoal É Modifiquei o braço Também Pintor Principalmente Que ele era preto Beleza Vocês vejam o vídeo Aí atrás Tem Se eu não me engano São três vídeos Esse aqui é o quarto Que eu tô gravando agora Beleza Aí pessoal Vou mostrar pra vocês Aqui O som Meio que tá Como é que ficou Como é que ficou O som do instrumento Beleza Aí vou tocar uma vozinha Pra vocês Poderem ver aí Como é que tá o som E vocês deixem aí Se ficou ruim Se ficou bom Entendeu Isso Comenta Você já assiste o vídeo Até o final Se vocês gostarem E mesmo Aí vocês Se inscreve lá Deixa aquele like E compartilha Que isso vai ajudar Bastante Porque assim O canal É novo Entendeu Enquanto mais Vocês comentar Deixa lá Aquele like Compartilha Se inscreve Também Vai mudar Bastante O canal Beleza Vamos esquecer Juntos aí Pessoal Eu vou tocar Um novo Agora Que chama Na Alegria Na Dor Eu toco Um pouquinho Mas o meu melhor Que tem A dor pra Deus E se vai ficar Muito bom Vocês vão perder Porque eu não sou Busco pra opcionar Mas Eu tô iniciando Também Um projeto Que Deus tá Abençoando Cada dia mais Beleza Vamos lá Pessoal Mesmo que não haja Flores Na ideia Mesmo que não haja Flores No jardim Até medo Que a figueira Não floresce Ele cresça Ao Deus do céu É o Deus do céu Para mim Que eu não posso Que eu não posso É o Deus do céu Estão feliz Ele é o Deus do céu Ele é o Deus do céu Ele é o Deus do céu E aí E aí E aí Ela funciona muito legal, pessoal. Ela funciona muito legal, pessoal. E é isso aí, pessoal. Pega o violão e vou desligar aqui o método dele aqui agora. Não fica aqui nesse fio. E agora, pessoal, eu vou cortar um pouquinho pra vocês aqui. Beleza? Isso aqui é uma pecinha que eu comprei também. E aí, pessoal. O braço é assim que é bacana. Descala. Eu pus uma fitinha grande que ele não tinha também antes. Ela é aqui, ó. Beleza? E aí, pessoal. Se você estiver gostando aí do canal aí, dos vídeos, vocês comentam lá. Beleza, Léo? Se inscreve lá, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos aí. Que eu creio que vai receber esse canal aí. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo. E aí, pessoal.